Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu trago pra vocês a review desse smartphone que a Motorola deixou comigo, que é o Moto G84. Nesse vídeo nós vamos falar tudo sobre esse celular e no final das contas, se vale ou não a pena a gente investir nesse aparelho aqui. Uma coisa eu posso falar pra vocês, provavelmente esse é um dos aparelhos mais bonitos que eu já testei nos últimos tempos aqui no canal, mas será que é bom? É isso que nós vamos falar. Se você quer comprar um Moto G84 ou qualquer outro produto, aqui na descrição eu vou deixar o link das lojas parceiras do canal. Lá você compra com segurança e com a certeza de que o produto vai chegar na sua casa. Muito bem, eu já fiz o overview desse aparelho no vídeo de unboxing, eu vou deixar aqui pra vocês, e depois lá eu mostro todos os detalhes sobre o aparelho. Mais uma coisa que eu queria chamar a atenção é sobre o acabamento desse aparelho. Esse acabamento aqui a Motorola chamou de Vegan Leather, né? Tipo um couro vegano e ele tem um aspecto muito legal. Aqui no toque ele parece mesmo um couro, um couro sintético. Tem esse adesivinho aqui da cor da Pantone, que é a cor do ano, que chama Viva Magenta. Uma cor bem bonita, por sinal. Esse aparelho chamou atenção em praticamente qualquer lugar que eu fui. Todo mundo queria ver que aparelho que é, principalmente por conta da cor. E a gente tem, né, um detalhe aqui da câmera, né, do conjunto de câmeras um pouquinho saltado. Conjunto esse que é composto por duas câmeras e um flash e uma câmera de 50 megapixels. Nós vamos falar mais pra frente depois. Quando a gente fala de tela, aqui a gente tem uma tela com bordas relativamente pequenas, principalmente pelo valor, né, desse aparelho aqui. E a gente tem aquela câmera típica do tipo furinho na parte superior. Falando sobre espessura, peso e tudo mais, olha só. Aqui a gente tem um aparelho que eu considero bem fino, tá? Ele tem 7.59 milímetros de espessura e a Motorola diz que ele pesa 167 gramas. Com a nossa balancinha aqui, olha só. Colocando ele aqui, deu 170, é mais ou menos aí a diferença que costuma dar quando a gente pesa, né, os aparelhos aqui de 2 a 5 gramas mais ou menos. Ou seja, realmente é o que a Motorola tá falando, mais ou menos 170 gramas. Mas lembrando que esse aparelho aqui foi pesado sem capinha e a Motorola não manda capinha na caixa desse aparelho. Outro ponto importante é que esse aparelho aqui não tem resistência à água. Então se esse é um ponto importante pra você, né, é legal você ficar atento aqui. Em geral, a Motorola não costuma colocar resistência à água nos aparelhos, só nos aparelhos mais caros, que eu me lembro, eu só testei um com resistência à água aqui da Motorola e nesse caso aqui a gente não tem. Outro ponto legal é que esse aparelho aqui já roda a versão do Android 13, muito provavelmente em breve a gente já vai receber o Android 14. Mas vamos falar aqui de tela. Muito bem. Aqui a gente tem uma tela de 6.5 polegadas. Ela já é aquele padrão que a gente tá acostumado a ver nos aparelhos da Motorola e padrão esse que é muito bom, tá? Aqui a gente tem uma tela Full HD Plus, ou seja, 2400 por 1080 e ela é P.O.LED de 120 Hz, protegida com a tecnologia Panda Glass. Ponto importante sobre a taxa de atualização, aqui na configuração da tela a gente tem as opções de atualização automática, que é o que eu costumo deixar. A gente tem atualização fixa em 60 Hz ou atualização fixa em 120 Hz. É legal que você tenha flexibilidade também de escolher o que você quer. A minha opinião sobre essa taxa de atualização, eu acho que ela é bem em linha com o que a gente espera num aparelho já mais moderno. Não precisa ter mais do que isso, porque honestamente, eu acho muito difícil que o processador consiga dar conta de reproduzir mais do que 120 Hz. Eu acho que é uma função, assim, bem legal. Ela é bem-vinda num aparelho como esse aqui, que não é um aparelho topo de linha. Outro ponto importante de falar é que a gente tem leitor de digital na tela. Leitor bem rápido, mesmo com a tela apagada, ó, ele já funciona aqui. Você coloca o dedo e rapidinho ele já responde, ó. O único comentário que eu tenho a fazer sobre o leitor de digital é que eu achei que ele fica bem baixo aqui na tela. E no dia a dia fica um pouco desconfortável de trazer o dedo até aqui embaixo. Eu acho que seria legal se ele tivesse posicionado um pouquinho aqui mais pra cima. Eu acho que faria um pouco mais de sentido. Mas nada que me atrapalhou grandemente no dia a dia, né? Mas bora falar sobre o que faz esse aparelho rodar. Aqui a gente tem uma solução que, na minha opinião, poderia sim ser melhor. Esse aparelho aqui tá equipado com o Snapdragon 695. É um processador octa-core. Ele tem dois núcleos de 2.2 GHz e seis núcleos de 1.8 GHz. E roda em conjunto com uma Adreno 719. A gente tem 8 GB de memória RAM nativa, mas a gente tem a opção de otimização de RAM. E aqui você pode colocar mais 2 GB de memória, né? Ativando aqui essa opção, ele vai alocar uma parte do SSD de memória do aparelho pra funcionar como memória RAM. E no caso deste aparelho aqui, a gente tem 256 GB de armazenamento. Sobre esse conjunto aqui, honestamente, o Snapdragon 695 já é um processador bem defasado. Pelo que esse aparelho custa, e até pelas configurações que ele tem, pelo design e tudo mais, eu acho que a Motorola poderia ter colocado um Snapdragon mais moderno. Não precisa ser um 8G em 1, por exemplo, mas pode ser um 888, alguma coisa assim. Um processador que trouxesse um desempenho um pouco melhor pra esse aparelho aqui. Se você for tentar jogar, qualquer coisa assim, você vai ver que ele não traz, assim, um poder de processamento maravilhoso. Mas é importante falar que ele também não me deixou na mão. Eu tô usando esse aparelho aqui há mais ou menos 2, 3 semanas como meu aparelho principal. A minha experiência com ele foi muito legal, tá? Ao contrário do que eu esperava, ele não travou, ele não engasgou, mesmo usando Android Auto, usando vários aplicativos ao mesmo tempo, aplicativos de trabalho e tudo mais. Então, ao contrário do que eu esperava, ele deu conta, sim, de rodar tudo o que eu precisava com extrema fluidez. Não notei nenhum engasgo. Porém, eu não jogo no celular. E se você joga no celular, você vai sentir uma diferença. Além disso, o processador um pouquinho mais limitado, como é o 695, trava também, né, o poder das câmeras. Por quê? Como nós vamos ver mais pra frente, essas câmeras não filmam em 4K, por exemplo. Muito provavelmente por conta da limitação de processamento. Então, eu acho que não custava nada a Motorola ter apimentado um pouquinho o processador desse aparelho, colocado um pouquinho melhor. Como sempre, eu rodei aqui o AnTuTu Benchmark. E a gente conseguiu, olha só, 427.828 pontos, que é uma pontuação bem baixa, tá? Se a gente colocar no nosso ranking, se eu não me engano, esse celular é o penúltimo aparelho com o pior, com a pior pontuação do AnTuTu Benchmark. Eu vou deixar aí pra vocês, né, o gráfico com todos os aparelhos. Um ponto importante da gente falar aqui, é que, olha só, ele foi de 28.6 graus pra 31.9, representando um aumento de temperatura de 3.3 graus e perdeu aí 3% de bateria. Esse ponto é importante por quê? No meu uso, em nenhuma situação, de verdade, nenhuma situação, eu senti esse aparelho esquentar em nenhuma parte. Nem na tela, nem na parte de trás, em lugar nenhum, mesmo durante o Benchmark. Obviamente, é um processador, como eu falei, um pouquinho mais limitado, mas isso foi bem-vindo. Porque é muito desconfortável você usar um aparelho que fica fritando o tempo todo. Aqui não. É um aparelho extremamente frio. Então, se você fica incomodado com um aparelho que esquenta, aqui não é o caso. E aí, né, pra fazer um conjunto com essa tela aqui, que é uma tela muito boa, a gente tem Dolby Atmos, com som estéreo. Uma das saídas fica aqui, onde a gente usa, né, pra falar no telefone. E a outra fica aqui, na parte de baixo, né, essa grelinha do lado direito. É estéreo, é Dolby Atmos, mas eu, particularmente, achei o som um pouquinho baixo. Pra conseguir ouvir com qualidade, eu tinha que colocar pelo menos em 50%, nem pra ouvir muito alto, tá? Só pra poder ouvir com uma certa qualidade. Se eu quisesse ouvir um pouco mais alto, eu tinha que quase colocar no 100%. Então, eu achei que poderia ter um som um pouquinho melhor também. Mas, vamos falar de câmeras, que eu sei que é um negócio que vocês gostam. Olha só, aqui eu tô com o aplicativo da câmera aberto. A gente tá no modo foto. Aqui no modo foto, eu tenho o zoom. Tenho aqui uma câmera ultrawide de 0.5x, tá? E eu tenho também o modo macro. Eu, particularmente, eu gosto muito do modo macro da Motorola, tá? Eu acho que ele é um modo macro, assim, bem, bem legal. Tipo, que funciona muito bem, de verdade. Se eu colocar aqui na câmera, olha só, eu consigo um zoom máximo de 8x, tá? Pra foto. E se eu colocar em vídeo, aí eu consigo um zoom máximo, ó, de 6x. Lembrando que essa câmera aqui, ela só grava em Full HD 30 ou 60, ó, eu consigo aqui escolher, né, na parte superior, 30 ou 60, mas, assim, é uma câmera de configuração bem limitada. Se eu voltar aqui pra câmera frontal, olha só, aqui também não tem muita coisa, né, configuração de vídeo, se quer me dá a opção de escolher qual a qualidade, mas essa câmera frontal também grava em Full HD 60 frames. Aqui no caso de foto, obviamente, não tem zoom, mas tem essa opção aqui pra dar uma leve distanciada, tá? Na imagem, olha só. Mas é bem, bem pouco. Aqui no modo mais, se eu quiser, eu tenho o modo ultra resolução pra tirar foto com 50 megapixels. E aqui eu tenho o modo câmera lenta, mas não tem informação nenhuma de quantos frames esse modo câmera lenta consegue chegar. Essa aqui, então, é a câmera do Moto G84, ó, fazendo aquele giro pra vocês verem aí como que é a qualidade. E aí, o que vocês acharam da qualidade dessa câmera? É boa ou não é boa? Eu, honestamente, aqui tem uma imagem legal dessa câmera, mas vamos ver na hora de editar como é que fica. E essa aqui é a imagem da câmera traseira do Moto G84, olha só, fazendo um giro aí. E aí, o que vocês acharam da qualidade dessa câmera? Deixa aqui nos comentários. E se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like. Aqui, ó, eu vou deixar aqui o QR Code pra você escanear e ir direto pro nosso Instagram. Porque se você me seguisse lá, você já saberia que eu tô testando esse celular. Faz tempo que postei várias fotos lá, né, nos stories com esse aparelho. Aí você já poderia ir comparando pra ver o que você achou da câmera. Muito bem, por fim, vamos falar aqui de bateria. Esse aparelho aqui tem uma bateria de 5.000 mAh, que é uma bateria bem grande pelo que ele demanda de energia. E ele vem com um carregador na caixa USB do tipo A pra USB do tipo C de 33 watts. Esse aparelho aqui também não tem carregamento por indução. Esse é uma outra coisa que a Motorola não gosta de pôr nos aparelhos. Eu senti muita falta porque eu só uso carregamento por indução em casa, mas aqui a gente não tem. De qualquer forma, a bateria carregou de 0 a 100% em 1 hora e 15, com o carregador que vem na caixa. Que eu julgo um resultado bem legal, né, pra uma bateria de 5.000 mAh. E, assim, em questão de uso, essa bateria aqui realmente foi muito boa, tá? Eu usei ela o dia inteiro e eu chegava no final do dia com bateria de sobra, tá? Assim, 40%, 30%, que pro meu uso é bastante coisa. Com o meu S22 Ultra, 2 da tarde eu tô tendo que carregar. Então, eu achei uma bateria bem legal. Foi uma bateria, eu penso assim, bateria é boa quando ela não te preocupa. Quando você não tem que pensar nela quando você vai sair de casa. E é o que aconteceu aqui. Eu saía de casa, eu não precisava nem olhar qual era a porcentagem da bateria, porque eu sabia que ela ia, né, tá com uma porcentagem boa. Então, se você se preocupa com bateria ou precisa de bateria, eu diria que aqui você vai estar muito bem servido. Talvez você consiga até usar esse aparelho, carregando ele apenas de 2 em 2 dias, dependendo do seu uso. E, como eu sempre falo pra vocês, não adianta a gente falar sobre tudo que o aparelho traz, se a gente não falar de preço. Aqui, esse aparelho hoje, na data de gravação desse vídeo, tá custando R$ 1.799,00 na loja oficial da Motorola, ou em alguns sites parceiros, que inclusive eu deixei aqui na descrição. Honestamente, eu acho que R$ 1.799,00 é um preço já um pouquinho elevado pra esse tipo de aparelho. Pelo que ele oferece, em questão de processamento e câmeras, eu julgo que ele deveria custar aí um pouquinho menos, tá? Eu achei um preço bem salgado pra esse aparelho aqui. De qualquer forma, a gente não pode esquecer também das qualidades. Ele tem uma tela muito boa, que também não é barata. E, assim, se você se preocupa com o design do aparelho, e quer um aparelho já mais simples mesmo, mas com design legal, aqui você vai ter um design muito bom, tá? A cor é muito bonita, o desenho é muito bonito, o acabamento é muito bom. E a usabilidade desse aparelho no dia a dia também é muito fácil. Ele é do tamanho certo, do peso certo, ele não incomoda, não cansa a mão no uso, porque ele é um aparelho leve. Então, assim, pensando em design e construção, eu achei um aparelho muito legal. Se ele abaixar um pouquinho, você conseguir comprar com descontinho, eu acho que vale a pena. Mas, se não, talvez você consiga investir um pouquinho a mais e já pegar aparelhos aí de um nível bem superior. Como, por exemplo, um que eu testei recentemente, que eu vou deixar até aqui no card, que é o S23 FE. Eu testei ele recentemente e na data que eu testei, eu consegui encontrar ele por R$2.100, mais ou menos. Ou seja, só R$300 de diferença. E aí você vai ter um processador, pô, bem mais avançado, um conjunto de câmeras bem mais avançado e tudo mais, que grava até em 8K, 24 frames. Então, por esses motivos, eu julgo que esse aparelho aqui está bem carinho. Mas, se ele abaixar de preço, talvez possa valer a pena aí pra você. Eu colocaria o preço-alvo desse aparelho, honestamente, em R$1.300, R$1.400, aí eu acho que ficaria num preço legal pelo que ele oferece. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like pra dar aquela força. Obrigado por acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto